Hoje eu vou lhe mostrar o fechamento de um pedido para um cliente mega especial. Enviei o orçamento através do WhatsApp, em seguida por e-mail. Ajustamos alguns pontos nos valores e em sinal de 50% na conta, pedido liberado para produção. Produção a todo vapor, para entregar a obra antes do prazo acordado. Foi muita, muita, muita correria. Mas enfim, o pedido foi finalizado no prazo, restante do pagamento na conta, pedido entregue e clientes mega satisfeitos. Você quer descobrir o segredo de como vender caixas redondas e ainda mais faturar com a cartonagem? Eu vou fazer um workshop da Caixa Lucrativa no dia 11 de janeiro. É online e gratuito. Clica no link da Bill e garanta sua vaga agora mesmo que eu estou te esperando.